93,9 Mundo Livre FM 93,9 Mundo Livre FM 93,9 Mundo Livre FM Bacana que o toca disco tem o pitch e o strobo, tá vendo? O strobo são essas luzinhas, aqui você, no pitch você regula e afere o RPM, ele não pode nem ir para a esquerda nem para a direita, tem que ficar estático. Deixou as luzinhas estáticas, você aferiu o RPM, é um toca disco de belt drive, BSE Made in England, semi-auto, retorno automático do braço, cápsula axis, magnética e sua respectiva agulha, passar para o FM é só você dar um clique em alguma das estações aqui vai passar automático para o FM. Tem que ficar set-track, voltando aqui para onde a gente tem início da gravação e você dá o play. Então eu fico os vídeos vendo, aqui é uma barriga de som, aqui é uma barriga de 3 em 1 vertical da Sony, anos 80, com parzinha de caixas bookshelves, Sony, caixas bookshelves são as caixas pequenas, ok, nós chamamos de caixas bookshelves. Sony LBT V10, anos 80, detalhe, vidro blindex e vidro blindex. O rack dele é construído em MDF maciço, é um aparelho de som bem pesado, com componentes sólidos de qualidade. lembrando que é anos 80 ainda, graças a Deus, não é anos 90. Eu sou o Régis da V10H Retrox Coletiva Paraná Brasil, o aparelho está 100% funcionando. da V10H Retrox Coletiva Paraná Brasil, o aparelho está 100% funcionando. E aí Amém.